Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Podemos nos sentar. Uma santa tarde para você que se encontra aqui no rincão do meu Senhor. Uma alegria poder receber você na nossa casa. Também já quero acolher todos os ouvintes da rádio Canção Nova e você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Para quem não me conhece, como a Claudinha falou, meu nome é Magda. Sou missionária da comunidade Canção Nova. Casada com o missionário também da Canção Nova, André Florencio. Mãe do Lucas e da Miriam. Esperando nosso terceiro filho. Estou gestando, estou com três meses. Esperando essa nova vida, graças a Deus. Meu esposo está em missão também com o padre João Marcos, que talvez muitos conhecem, estão em missão na Califórnia, nos Estados Unidos. Quero mandar um grande abraço também para todos os nossos irmãos brasileiros, portugueses, de língua portuguesa, que nos acompanham pelos meios de comunicação fora do Brasil. E dizer que a Canção Nova vai estar, inclusive, presente nesses próximos dias para você que mora na América. Então, para vocês que moram na América, podem estar se programando. Então, o André e o padre João Marcos estão com vocês aí nesses dias. E assim é a nossa vida, né? E nós estamos aqui hoje... Quem esteve hoje de manhã, aqui levanta a mão. Muito bem, uma salva de palmas para quem esteve de manhã, está agora à tarde. E para quem chegou também, bem-vindos. De manhã, o Diácono Melquisedeque pregou muito bem, falando sobre fecharmos as brechas. Eu pude acompanhar também. E agora nós vamos meditar sobre qual é a nossa posição de combatente. A posição do combatente. Em primeiro lugar, a gente tem que parar para refletir, então, que se o Senhor está nos convidando a meditar qual é a posição de um combatente. Então, se eu estou em combate, eu estou em uma guerra. Eu estou guerreando contra algo. Eu estou combatendo contra algo. Mas que combate é esse que nós estamos travando? Talvez você não tenha ainda se dado conta. Mas você, se dando conta, tendo consciência ou não, é fato que você e eu estamos em uma guerra. E essa guerra permeia esse mundo no qual nós vivemos. Então, nós estamos em um combate, em uma luta espiritual. Talvez você, pessoalmente, esteja também travando muitos combates pessoais. Talvez você esteja combatendo contra uma doença. Talvez você esteja lutando por uma causa. Você pode também trazer à sua mente agora combates, situações pelas quais você fala isso para mim, Magda, hoje é um combate, é algo que eu estou combatendo, é algo que eu estou vivendo. Mas eu quero te fazer a dar um passo além, que é essa meditação que eu estou te dizendo. Antes de todos os combates que nós trazemos no nosso coração e na nossa vida, que você talvez já tenha pensado agora, eu estou combatendo contra aquele traficante que vende drogas para os meus filhos. Já que o meu Kizedek falava de manhã de uma situação assim, de um jovem com drogas. Talvez essa seja a sua luta, talvez seja a outra. Eu estou combatendo contra esse vício. Enfim, existem vários combates dentro do grande combate que é essa nossa vida. Ou seja, a primeira coisa que você precisa tomar consciência é que a nossa vida não se encerra aqui nessa terra. Repita agora para você mesmo. A minha vida não se encerra nessa terra. Eu sou chamado a vida eterna. Eu sou chamado a conquistar a vitória da santidade e a arrebatar o céu para mim e para os que se encontram ao meu redor. Essa é a nossa grande batalha. Essa é a batalha da nossa vida. Alcançarmos o céu. E se você não tem dimensão dessa batalha, por isso que eu comecei introduzindo já no início, nada do que eu falar terá sentido. Porque o combate, essa posição do combatente é esse combate da nossa vida que nos diz diariamente você não é feito só para essa terra. Só para essa vidinha. Não. Nós somos chamados a eterni. Nós somos chamados a o quê? A eternidade. Mas e como eu falar de como deve ser a posição de nós, combatentes, que estamos nessa vida conquistando dia após dia o céu, dia após dia, buscarmos estar mais próximos, mais íntimos do coração de Jesus, se eu não sei como eu estou? Vou te explicar. A primeira coisa, né, após isso que eu falei, de saber que combate é esse que nós estamos vivendo, é você saber como você se encontra no meio desse combate. Será que você tem consciência agora clara, objetiva e rápida para dizer assim, eu sei como eu estou nesse combate? Veja só, você está hoje guerreando ou fugindo desse combate? Você está em guerra, em guerra de conquistar o céu? Ou você, na verdade, está fugindo cada vez mais de Deus e quanto mais longe, melhor? Então, a primeira coisa é saber como eu estou nessa guerra. Você está guerreando ou você está fugindo? Já fugiu há muito tempo. Outra pergunta, você está nessa guerra em pé ou caído? Será que você está em pé? Em pé na busca da santidade? Em pé na busca de uma vida de oração? Ou você já está caído? E não importa se você hoje se vê caído. O que é importante agora, nesse momento, é você perceber como você se encontra. Não se preocupe, nossa, eu estou caído, meu Deus do céu, que desespero, o mundo acabou. Não! Mas você precisa perceber, porque a pior coisa é você achar que você está de pé e você está caído. É você achar que você está guerreando, guerreando, porque você veio aqui na Canção Nova, inclusive, veio aqui para ouvir a palestra, mas na verdade você está fugindo de Deus há muito tempo. Então, veja como você se encontra. Eu estou guerreando ou eu estou fugindo? Eu estou em pé ou estou caído? Você está forte nessa guerra? Ou você está fraco? Você está disposto, disposto a lutar, disposto a uma vida santa, disposto a lutar pelo seu casamento, disposto a lutar contra, como eu falei, contra os vícios, das drogas, o álcool, a bebedeira, a traição, os pecados dessa vida. Você está disposto, você está disposto a querer estar perto de Jesus, a comungar diariamente, a rezar o rosário, a ler a palavra de Deus, esse mês, setembro, mês da Bíblia. Eu estou disposto ou eu estou cansado? Sem forças. esgotado. Quando fala de Deus, quando fala de rezar, eu já quero, já me escondo. Porque eu não, eu estou prostrado. Você está nessa guerra atento? Atento? Ou você está distraído? Você está atento ao que eu estou falando agora ou você está distraído? Distraído com a chuva, com o ventinho que está passando, está pensando lá no livro que você vai comprar daqui a pouco lá na loja Canção Nova, se a fila já acabou ou não, no pão de queijo que daqui a pouco eu vou comer. Enfim, você está atento? Você está aqui mesmo, me ouvindo, prestando atenção? Ou você está, ó, você está muito longe? Eu só estou fisicamente sentada aqui, mas eu estou com a minha cabeça longe. Na vida espiritual também é assim. Você pode estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, as coisas que acontecem ao seu redor ou você pode estar totalmente distraído, sem perceber o movimento espiritual que acontece cada segundo na sua vida. Porque existe um mundo espiritual. Você estando atento ou distraído? A diferença eu vou falar daqui a pouco. Você está pronto? Se Deus te chamar hoje, se Deus falar, como que é seu nome? Amém. Então, se Deus te chamar hoje, meu filho, bate assim no ombro do que está do seu lado, é hoje o seu dia. O Senhor te chama. Está preparado? A vida está zerada? Pronto para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e ir para a glória eterna, ser feliz, sair desse vale de lágrimas, desse mundo e poder contemplar Deus face a face e viver a eterna felicidade? Gente, se você está pronto, a morte é sinal de alegria. Porque você vai deixar esse mundo e você vai se encontrar com Deus. Agora, se você está despreparado, se o Senhor te chamar hoje, é o desespero que vai bater no seu coração. Bate de novo no ombro da pessoa que está do seu lado e pergunta, e aí, você está pronto ou você está despreparado? É só você perceber o sentimento que vem no seu coração. Se o desespero bate, pode ter certeza, eu ainda não estou pronto. A última pergunta, eu poderia continuar, mas eu vou terminar com essa última. Você está em campo, lutando, ou você está na reserva? Porque você pode estar, como eu falei lá no início, guerreando ou fugindo. Você pode estar em campo, ou você pode estar na reserva. só olhando os outros jogarem, os outros fazerem, mas você mesmo, né, está ali na reserva. Veja só, essas perguntas, elas são muito importantes. Pega agora a sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Então, meu filho, diz a palavra, Fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que eu visto de mim, na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado do Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas, se embaraça nos negócios da vida civil, se deseja agradar a quem o alistou. Igualmente, o atleta na luta esportiva, só recebe a coroa, se lutar segundo as regras. O agricultor, que enfrenta o trabalho duro, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que estou dizendo. Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Volto lá. Segundo Timóteo 2, 2. Como bom soldado do Cristo Jesus, assume a tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas, se embaraça nos negócios da vida civil, se deseja agradar a quem o alistou. E, igualmente, o atleta na luta esportiva, só recebe a coroa, se lutar segundo as regras. Veja só. Se você tem um objetivo, às vezes você tem um filho, ou talvez esse foi o seu sonho, ou é o seu sonho, não sei. Quero ser jogador de futebol. Veja só. Entre o sonho, o objetivo, o desejo. E a concretização do sonho e do objetivo existe um caminho, certo? Existe um caminho a ser percorrido. Eu quero ser jogador de futebol e eu quero jogar na seleção do Brasil. Ótimo. Você pode cultivar isso no seu coração. Esse pode ser o seu objetivo. Ou eu quero correr e ganhar tal maratona. Eu quero entrar naquele concurso do Masterchef e ganhar. Eu quero tal objetivo. Mas existe um caminho a ser percorrido. O jogador de futebol, se ele realmente quer entrar para a seleção do Brasil, ele vai ter que, já desde muito cedo, treinar muito. Vai ter que abdicar de muitas coisas. E viver um treinamento muito sério para conseguir atingir o objetivo que ele quer. Vocês sabem que, para ser um jogador de futebol e jogar na seleção do Brasil, tem pai que a criança nasce e já vai treinando a criança ali, né? Mal nasceu na barriga da mãe, já vai treinando. Quer dizer, se começa muito cedo, se começa muito cedo a entrar nos times, a passar por provas, por seleções, até se talvez os melhores conseguem chegar até lá. Veja só, nós, quando temos um objetivo, eu quero me formar médico. Ótimo? Vai estudar. Vai ter que estudar muito, passar no vestibular, estudar mais quatro, oito anos na faculdade. Você vai ter que passar nas provas, você vai ter que se debruçar sobre os... Existe um caminho, gente. Existe um caminho ardoroso, difícil, que precisa ser seguido. Mas se você tem objetivo, você vai abdicar de muitas coisas. Ah, eu quero emagrecer dez quilos. Ótimo, o que você vai fazer para emagrecer os dez quilos? Você vai precisar fechar a boca, entrar numa dieta, escolher... Ou seja, vai ter que ter metas. Na vida espiritual não é diferente. Só que na vida espiritual, no combate da nossa vida, o maior combate da nossa vida, nós esquecemos de tudo isso e nós vivemos um dia após o outro, sem dar a mínima importância à nossa vida espiritual. E a gente chega no final da vida, quando a gente está prestes a morrer, e a gente se ajoelha e pede, misericórdia, Senhor, que eu seja salvo. O Senhor é misericordioso? Muito? Quem sou eu para duvidar da misericórdia de Deus? Mas, meus irmãos, se você hoje... Existe uma grande diferença entre ser salvo e ser santo. Você pode até ser salvo. Mas a santidade, que é de fato você já nessa terra poder estar em intimidade com o Senhor, e já nessa terra poder experimentar do gozo do céu, da alegria do céu, isso depende do seu esforço. Isso vai depender de você também abdicar de muitas coisas para conquistar a coroa da vitória. Que muito mais que o céu, mas o céu já nessa terra. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Eu quero. Eu quero. Quando alguém fala que não quer ir para o céu, é porque ela já está tão perdida, já está tão obscurecida. Porque o céu é a alegria plena, é a felicidade completa. agora você quer ser só feliz depois que morrer? Eu quero ser feliz hoje. Quem quer ser feliz hoje? Se você quer ser feliz, meu irmão, a felicidade tem um nome, se chama Jesus Cristo. É Jesus que traz a felicidade. E essa felicidade, essa alegria abundante, ela jorra para nós já nesse dia, agora. Olha aí no seu relógio que horas são. Olha, pega seu celular, olha, aqui está marcando para mim duas e vinte e um. O Senhor tem alegria para te dar agora, nesse momento, nesse segundo, agora. mas você precisa desejar. Você precisa querer. Você precisa querer entrar nesse combate. E você precisa, de fato, querer como uma criança que fala assim, eu quero jogar na seleção do Brasil. E ela se esforce, e ela vai treinando, e ela busca os melhores treinadores, então ela vai treinar todos os dias. e ela vai, um corredor, por exemplo, um atleta que quer correr, como Paulo usa aqui, de exemplo. Então, todos os dias, ela vai se levantar e vai correr. Porque, que adianta você entrar? Então, hoje vai ser o jogo. Seja a partida de futebol, seja a corrida. Você não se preparou nada. Você não se preparou. Você não treinou, você não levantou todos os dias cedo, você não fez uma boa alimentação, você não preparou o seu físico. Ou seja, você vai entrar para essa, para esse jogo, para essa corrida, com quase 90% de chance de perder. Qual é a porcentagem hoje? Humanamente falando, porque o raciocínio de Deus é totalmente diferente do nosso. mais, que porcentagem hoje você tem de ganhar nessa luta espiritual que é a sua vida? Você tem buscado se confessar? Você tem buscado a vida de oração? Você tem buscado a comunhão? Você tem buscado ouvir a palavra de Deus? Você tem buscado colocar em prática a caridade? Perdoar quem te feriu? Amar quem não te ama? Porque se você não está fazendo esse exercício hoje, a chance de derrota é muito alta. E não é Deus que está te condenando, é simplesmente você não está lutando. Simplesmente você não está tendo uma posição de quem está em um combate. E aí, como eu falei, por que era importante a gente saber como nós estávamos nesse combate? porque, ok, eu sei que eu estou numa luta espiritual, que eu estou nesse combate da minha vida em busca da santidade, agora eu percebi que eu preciso treinar, que eu preciso colocar em prática, que eu preciso me esforçar, assim como o jovem que busca entrar no time da seleção treina todos os dias, eu preciso também entrar num treino diário, na minha vida espiritual se eu quero conquistar a santidade. Mas como eu estou? Então, por isso que eu voltei lá, você está guerreando ou fugindo, em pé ou caído, forte ou fraco, disposto ou cansado, atento ou distraído, pronto ou despreparado, em campo ou na reserva. Veja só, quando você está numa guerra e você manda um soldado para essa guerra, cansado, fraco, distraído, a chance do inimigo vir pegar esse soldado e torná-lo seu prisioneiro é enorme, é muito, é presa fácil para o inimigo. Então, ele está lá no combate, mas ele está fraco, ele não está disposto, ele está distraído, então o inimigo que está atento, que está forte, preparado, quer vencer, logo o torna prisioneiro. Veja só, talvez, muitos aqui que estão nos ouvindo, nos acompanhando, estejam já prisioneiros do inimigo. Nem em campo mais estão, porque estavam já numa vida tão distraída, tão fraca espiritualmente, que o inimigo já o tornou prisioneiro. Mas eu quero te dar a boa notícia, você pode mudar o jogo. Se você está prisioneiro, espiritualmente do inimigo, e muitos estão prisioneiros, e como que você sabe que você está prisioneiro? Se você está em pecado mortal, você já sabe, você está na presa dos inimigos. porque a nossa luta, como diz bem a palavra, uma palavra tão bem conhecida em Efésios 6, eu vou ler rapidamente para você, muitas pessoas rezam com essa oração, e diz, no Efésios 6, 12, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. O mais triste é que, se você está prisioneiro, você não está prisioneiro de uma pessoa, você não está prisioneira dessa mulher que agora, de repente, você está com quem você está traindo, ou desse homem, ou dessa prostituta, você está prisioneiro, na verdade, são de espíritos malignos. Mas, o Senhor tem a chave da liberdade. E o Senhor pode te fazer livre. Se você, hoje, fizer a opção de, de fato, romper com o inimigo, romper com os pecados, romper com tudo isso, com essa vida leviana que talvez você tenha levado há muito tempo, mesmo dentro da igreja, porque a gente pensa que não, mas, às vezes, mesmo dentro da igreja, de uma comunidade, de uma congregação, mesmo religioso, mesmo dentro, de repente, servindo na paróquia, na comunidade onde você serve, você, às vezes, está até à frente, catequista, você está à frente de um grupo de casais, só que, só você e Deus sabem que você já está prisioneiro do inimigo há muito tempo, mas você tem fechado os olhos e vivido nessa prisão porque Satanás tem vindo e todo dia te dá um alimento mais podre do que o outro e você tem se alimentado dessa podridão e vivido essa vida que não tem mais nem sentido mas para não querer causar constrangimento você fica quieto preso não é essa vida que o Senhor quer que cada um de nós levemos o Senhor nos fez para sermos verdadeiramente livres veja só assim como volta o exemplo que eu dei a gente segue modelos né então nós temos eu vejo um jogador de futebol e eu falo assim eu quero ser como Cristiano Ronaldo eu quero jogar como fulano de tal eu quero correr como ciclano eu quero um dia poder ser tão bom como aquele médico como aquele engenheiro ou como aquela pessoa que para mim é o melhor daquela profissão que eu admiro também nós precisamos termos modelos para dos quais nós possamos nos admirar e seguir os seus exemplos e a igreja está recheada de santos que podem nos iluminar que podem nos dizer como conquistar o céu veja só Paulo hoje eu quero falar dele porque foi ele que inclusive escreve aqui a Timóteo e diz aqui como bom soldado de Cristo Jesus assume a tua parte no sofrimento eu tenho feito meu estudo bíblico dos atos dos apóstolos esse mês e eu fiquei assim encantada mais uma vez ao ler quando Paulo ele é preso então anos na prisão torturado e enfim perseguido e numa dessas quando ele está indo para Roma que ele pede julgamento a César e no meio da viagem ele fala olha o senhor me disse não é para nós viajarmos porque essa essa viagem nós estamos correndo perigo e eles não ouvem Paulo e continua a viagem e no meio da viagem a barco o navio começa a tempestade e o que diz lá em atos dos apóstolos 27 no versículo 20 já no finalzinho eles estão no meio já de um naufrágio e ele diz assim já tínhamos perdido toda a esperança de salvação estávamos muito tempo sem comer nada então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse amigos se me tivesse escutado e não tivesse saído de creta teríamos evitado este perigo e prejuízo apesar disso aconselho que sejais corajosos porque ninguém de vós vai morrer só perdereis o navio esta noite apareceu-me um anjo do senhor a qual pertenço e a quem adoro o anjo me disse não tenhas medo Paulo deves comparecer diante de César e Deus concede a ti a vida de todos os teus companheiros de viagem portanto coragem amigos tenho confiança em Deus de que as coisas acontecerão como me foi dito veja só quando uma pessoa dá o passo de entrar de fato nesse combate espiritual e saber que a sua vida não termina aqui e ela começa então a se preparar e viver espiritualmente e como eu falei existem muitos modelos e eu trago agora Paulo Paulo foi alguém que de fato foi esse homem modelo para nós que fez da sua vida toda para Deus nesse combate mas que não estava distraído ele estava forte ele estava preparado ele estava em combate guerreando e veja só o que a palavra nos disse até a natureza porque se você continuar lendo o relato você vai ver que de fato acontece o que Deus disse e aí você percebe que até mesmo a natureza ela está sob o jugo da mão de Deus e um homem espiritual é capaz de até mesmo mover a natureza para que a vontade de Deus se faça e Deus ele move até a natureza para que o seu desígnio se concretize por que que eu estou dizendo isso talvez você está buscando alguma graça alguma um prêmio de consolação às vezes o prêmio de consolação não fique triste com o que eu vou dizer mas o prêmio de consolação talvez seja a cura que você veio buscar aqui a cura física talvez o prêmio de consolação seja apenas a libertação de uma situação mas o senhor não quer só que você viva de prêmios de consolação porque isso são apenas consolações o senhor quer de verdade é que você seja santo e que você tenha felicidade plena já hoje agora e para sempre nessa vida e na eternidade fecha teus olhos agora meu irmão e reflete agora de fato eu quero essa vida verdadeira eu quero combater esse combate eu quero essa santidade de vida se você deseja repete comigo senhor eu não quero viver apenas de consolações eu quero guerrear eu quero senhor conquistar o céu e combater nesta vida com coragem com coragem me dê agora a graça da decisão veja só meus irmãos a canção nova existe para que as pessoas possam se decidir por Cristo e o que eu quero que você que está me acompanhando agora aqui no rincão em casa pela rádio pela internet é porque que você consiga interiorizar o mais profundo que você possa nesse momento e fazer uma decisão verdadeira e radical se você não quer viver mais como prisioneiro do inimigo mas se você quer de fato combater primeiro se decida pelo senhor porque enquanto eu preparava essa pregação me vinha muitas coisas sobre a posição do combatente mas o senhor me dizia que não adiantava eu apresentar a vocês as armas se nem por Cristo vocês realmente optaram viver e veja só é muito profundo isso eu falo nesse último minha última gestação que eu tive o Lucas faz um ano e um mês que o Lucas nasceu ele nasceu no dia 6 de agosto de 2017 do ano passado e eu vivi uma gravidez muito turbulenta e por dois momentos eu de fato me deparei com a morte tive dois edemas de glote durante a gravidez um no meio da gestação o outro já poucos dias antes de eu ter o Lucas e ali eu tive uma graça muito grande que foi de olhar para toda a minha vida e perceber que mesmo missionária consagrada na canção nova eu poderia ter feito muito mais por Deus eu poderia ter evangelizado muito mais eu poderia ter amado muito mais perdoado muito mais rezado adorado jejuado tantas outras coisas eu percebi que se eu quisesse se eu tivesse tido mais disposição eu teria feito muito mais e essa pergunta que eu faço para você será que hoje você já faz tudo que você pode para Deus você já realmente olha para sua vida e fala não tenho tempo para mais nada porque toda minha vida já é para Deus ou você consegue olhar para sua vida e ver que existem brechas e mais brechas como foi falado hoje de manhã e muito espaço ainda será que hoje você reza um terço mas será que você não pode rezar dois três quatro você lê a bíblia ótimo mas será que você não pode de fato aprofundar a tua leitura se você não faz nada disso será que não tem tempo na sua vida para você adorar o senhor e ir na santa missa diariamente buscar a confissão veja só os nossos confissionários estão funcionando há sacerdotes aqui te esperando e se você que está me ouvindo pode ter certeza existe um sacerdote próximo a você que pode te ouvir em confissão ainda hoje e você pode ser livre você não precisa ficar escravo preso do inimigo prisioneiro fica prisioneiro quem quer quem quer ser livre basta dar o passo porque primeiro existe um passo que é seu tudo da canção nova em um só lugar canção nova play um y um 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 Obrigado.